NANI! Não, não é aqui. Não é aqui no programa. É no Sporting. Perdão. Nani chegou por empréstimo do Manchester United até ao fim do ano. Quer dizer, pensa ele que até ao fim do ano, mas agora só sai quando o Bruno quiser. Isto agora no Sporting é assim. Temos pena. Bom, mas entrou o Nani, saiu o Rojo. O verbo da semana é pedi-char e nós podíamos até dedicar todo o programa ao Marcos Rojo. Foi obrigado a pedir desculpa, coitadinho, para poder ir para o Manchester United. Eu por acaso desconfiei. Desconfiei daquele pedir desculpas. Para os menos atentos, vamos rever esse momento em que Rojo pediu desculpa e vejam lá se não tem razão. Bueno, creo que foi todo um grande malentendido. Estava de cabeça caliente. Não he pensado bem o que estava sendo. Hoy la verdad es que estou un poco arrependido porque siento que no fue un buen profesional. Mañana já vou entrenar com meus companheiros, que é o que mais me gusta. Me gusta muito o Sporting e toda a gente que trabalha no clube. Quero dizer a toda a gente que não estive bem e que me gusta muito pertencer a este clube. Aplausos 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 Aplausos